Ae, vamos encerrar o programa cadeia? Sérgio, esquece de idiota, esquece de falar o dito! Nunca deixa ela terminar o programa! A fita tá acabando! Tá ligado, bando pra fita aí! Vamos lá, coisa do canal! A fita tá acabando! 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 Música 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 E se passou, se passou, se passou Não é feliz, está melhor Só quero saber que pode dar certo Eu sou de ser pra perder Só quero saber que pode dar certo Eu sou de ser pra perder Só quero saber que pode dar certo Eu sou de ser pra perder Só quero saber que pode dar certo Eu sou de ser pra perder Você me ama, mais ninguém Se me ama, se me engana Seu coração, se me engana Se você me ama, mas querendo A barrigada mudou, se está também Se me engana, se me engana, se me engana Se me engana, se me engana, se me engana Aqui, eu vou melhor Se me engana, se me engana Se me engana, se me engana Se me engana, se me engana Eu quero saber, a cor do braço de sete, eu quero saber, você quer ver, eu quero saber, eu quero saber. E aí, claro. E aí. E aí. E aí! E aí, eu quero saber, eu quero saber. E aí 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 Bum, 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 castelo, raquebo Bum, 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 castelo, raquebo Bum, 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 castelo, raquebo Cateu, raquebo Bum, bum, castelo, raquebo Bum, bum, gocello, raquebo Bum, bum, rocello, raquebo Os bobinhos da ilha de Valarango vieram pra divertir vocês Na ilha de Valarango Vem aqui a carreta Lamo, mano, mano Vieram pra divertir a luz Os filhos da igreja e Lango Lango Vieram pra divertir você Ele adora aviançar E assim você na sujeita Lango 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 Corro! Corro! Não adianta fazer Eu não deixo você entrar Nas cargas penambucanas É que vão aquecer o meu lar Eu vou comprar panelas Plans e cobertores Eu vou comprar Nesse inverno Eu não vou sentir nem o frio Ninguém te perguntou Essa fala foi censurada devido a cenas impróprias Escute o som magnífico do relógio Mas enquanto isso o que você achou da fita? É eu achei boa Tá bom Acho que eu vou mandar para o Faustão Faustão Vai ter um grande proveito dela Aí vocês estão vendo eu conversando com Com o indivíduo Não, muito legal Estou narrando o jogo Olha lá Vai violar Vai violar Vai violar Vai bater gol Viola Viola O animal Ele é um animal O animal O animal O animal Você tem um avasor De whisker Né A gente vai perguntar O que você acha do teacher? Muito bom Muito bom Mas teacher Delicioso Delicioso Muito bom Muito bom Não, mas Você quer um pouquinho? Claro Eu nunca tenho É invisível Quanto Quanto Eles estão maravilhos Maravilha Maravilha Eu vou te largar. Muito bom. Muito bem. Muito bem. Mais um pouco. É invisível. Indioca. Delicioso. Muito bem. Não é inútil. Ele acabou de dizer. Saiu acha que vai provar outra coisa. É uma água sem gás. É uma água sem gás. É um tipo de refrigerante. É um tipo de refrigerante. É um tipo de refrigerante. É um tipo de refrigerante que ele vai provar pra gente. Pra ver que refrigerante é bom. Bebe, cara. Muito bom. Bebe. É pra beber, homem que Deus. Bebe. 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 É um tipo de refrigerante. Bebe. Bebe. Bebe desgraçado. Bebe desgraçado. Bebe desgraçado. Eu não fiz, eu não sei o gosto Ah, os dois são um viado Robert, escritor, química Química, e ser, mijo